Na Green Man Games está tendo uma promoção de verão, onde está tendo jogos por 50, 60, 70% de desconto. Ótimo desconto aí para você ter a sua chance de pegar seu jogo e é bom é que eles são todos ativáveis na Steam. Você recebe isso aqui com segurança para ativar lá. Então acesse o meu link na descrição para você seguir e ver as ofertas lá na Green Man Games, é limitado. Uma das coisas que eu sempre vi alguns jogos se gabarem quando são no quesito de mundo aberto é o tamanho do mapa. Os caras falam, nossa, o mapa é do tamanho de uma cidade X, o mapa é do tamanho de São Paulo. Isso nunca me abriu muitos olhos, me brilhou muitos olhos, porque de nada adianta você ter um mapa extremamente extenso e o mapa ser extremamente vazio com poucas coisas e que basicamente você tem que andar quilômetros de distância de uma cidade para outra num caminho de pasto que não tem nada, só alguns inimigos. Eu nunca gostei desse tipo de jogo e eu sempre falei que, para mim, jogos de mundo aberto podem ser pequenos, mas que o mapa for denso e bem projetado, mano, é muito melhor do que esses mapas grandes e totalmente vastos em muita coisa para fazer. E quando a proposta do jogo é ter mais densidade, ter mais coisas, às vezes o mapa menor se encaixa muito bem. Então vamos falar hoje aqui de joguitos que tem um mapa aí bem pequeno em relação à grande maioria dos jogos de mundo aberto, mas dão uma bela lição de como é um ótimo jogo de mundo aberto. Então a gente começou a ouvir, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, por ser banquista aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Começando aqui com um dos melhores jogos do Batman, Batman Arkham City. O mapa do jogo não é extremamente grande, ele tem aproximadamente 0.2 km². Para efeitos de comparação, o GTA San Andreas, que é um jogo bem mais antigo, tem quase 7 km². Então ele é basicamente 7 vezes menor que o mapa de GTA San Andreas. Só que o mapa aqui é extremamente bem feito e compacto, e é feito justamente para você navegar por ele usando o gancho do Batman. Então você sempre tem construções, prédios, guindastes e várias coisas muito bonitas no mapa, que é justamente para você pegar o high ground com o personagem. E para isso eles precisavam juntar esse mapa mais, aglomerar mais ele, do que criar um mapa maior e mais espaçado. E ele ficou muito bom, embora você não tenha muitas construções internas no mapa do Batman, ele ainda é fenomenal, cheio de coisas, descobertos, você pode fazer ele por dentro do mapa, as charadas, inimigos a todo canto que você anda, vai ter alguma coisa. Então é um mapa denso e muito bem feito. Não é à toa que esse aqui é um dos melhores jogos do Batman, e com certeza para isso o mundo aberto é uma das maiores contribuições para esse jogo ser um dos melhores. E foi o que mudou, ele foi o primeiro Batman da série Arkham a ter um mapa aberto, e esse mapa foi muito bem projetado. Outro jogo que basicamente foi o pilar de muitos jogos de mundo aberto foi Shenmue, e não é à toa que ele é considerado por muitos um dos jogos mais primorosos de mundo aberto e sandbox que você vai ver aí. Com apenas aí 2.5 quilômetros quadrados, esse mapa aqui dá um show com uma série de coisas para você fazer. E o Shenmue é um jogo, tipo, para você andar e fazer as coisas. Tem minigames, explorações, áreas ali para você olhar. O mapa, ele é muito bem bonito, muito bem projetado. Você se sente que está dentro ali do universo do jogo, o que deixa isso muito mais fenomenal ainda, né? O jogo era muito ambicioso para a época, e para a época, o pior é que esse mapa era bem grandinho. Mas para os dias de hoje, ele é considerado um dos menores mapas de mundo aberto, principalmente o Shenmue 1. No 2, esse mapa cresceu um pouco mais, né? Mas, ainda assim, é um mapa pequeno, mas que não deixa de faltar as coisas que você precisa, não deixa de ser imersivo, não deixa de ter muitas coisas para você fazer a cada canto desse mapa e explorar. É bem totoso, é bem pomposo. Então, Shenmue aí, basicamente, o pilar de jogos desse tipo, tinha um mapa bem pequeno, porém, estritamente bem projetado. Não é de hoje, né, que você sabe que a Rockstar projeta, basicamente, mapas muito grandes para os seus jogos, né? E esse aqui são jogos que realmente têm mapas grandes e são jogos muito bons. Mas, indo em contrapartida, o joguinho de GTA da escola, como muitos podem chamar, e para não falar o nome, né, vai que dá problema, esse jogo aqui, ele era um pouco diferente. O jogo, de fato, ainda tem uma cidade para você explorar, só que ela é, tipo, ela aparece um pouco depois do jogo, e ela não é o foco 100% principal. Você passa, muitas das coisas que você faz é justamente dentro da escola, que é onde o design aqui também é extremamente projetado. Só que o resto do mundo ali, do jogo, ele também é muito bem feito, é muito bonito, tem bastante coisinha e realmente te remete a uma cidade, uma cidade viva, tá? O engraçado desse jogo é que, por mais que ele tenha um mapa bem pequeno, você se sente um pouco maior, sabe? Então, ele te dá um pouco esse efeito de... um efeito meio que visual, que dá a impressão de que o mapa, ele é grande. Isso pelo fato de que, diferente do GTA, que você pode andar de avião, carro, sei lá, o que você quiser, mané, aqui você tem a bikezinha, então você não tem muito ali, né, aquela velocidade para chegar nos locais, o que pode dar a impressão também de um jogo de mundo aberto maior. Mas o fato é que esse jogo, ele é excelente, ele é muito bom, o seu mapa é muito bem feito, desde a escola até a cidade, mas ele é pequeno e nítio, ele tem mais ou menos 5 quilômetros quadrados aí, menor ainda que o mapa do GTA San Andreas, de efeito de comparação aqui da mesma empresa. Outro jogo que eu falo aqui, que ele é bem superestimado, porque pra mim ele é um excelente jogo de mundo aberto, e que não é tão popular quanto ele deveria ser, que é o Sleeping Dogs. Um jogo que toda a história ali, né, se baseia, meio que no underground ali, da cidade de Hong Kong, onde você se junta com grupos de pessoas ali, né, que são de Lamafita. O mundo aberto desse jogo é muito legal, ele é bem denso, ele é bonito, você se sente imersivo dentro dele, ele tem bastante NPC, cara, em determinados pontos, pra um jogo que não é tão novo assim, eu acho que ele tá um show em Cyberpunk, nos consoles, pelo menos. E, cara, a cidade é realmente muito bem projetada, é bem viva e é muito interativa. Como, por exemplo, o próprio cenário do jogo, né, você anda ali e você tem um combate, por exemplo, você pode usar o cenário pra finalizar ou atacar os inimigos, e o combate dele é realmente muito bonito, ele usa muito do próprio mapa em si, eu poderia dizer, porque ele usa os elementos do mapa no meio do combate. Por isso que esse jogo eu acho ele estritamente fenomenal, é um jogo muito bom, principalmente se você meio que quer ver um mapa diferente, de mundo aberto, que você não tá tão acostumado, que a maioria são mapas ocidentais, né, e quando você chega aqui, você consegue ver como é Hong Kong, como é toda a cultura e o mapa desse jogo. O engraçado é que o mapa aqui, ele é bem denso, mas também você não tem muito aquele sentimento de ser um mapa extremamente curto, mas ele tem apenas 3 quilômetros quadrados, ele é bem pequenininho mesmo, se você for parar pra notar. E por último nós temos um jogo que é o xodó de muitos, que é o Yakuza. O Yakuza, cara, é um jogo que, tipo assim, você gosta do Japão e você não tem dinheiro pra viajar, joga Yakuza, velho. É legal, porque, tipo, você realmente consegue sentir como é estar mais ou menos no Japão, pelo menos é a impressão que eu tenho. E olha que eu nunca fui pro Japão, mas ele é realmente muito bem ali, imersivo nessa questão. E assim, cara, é um mapa vivo, porque você tem muitas áreas internas, né, lojas, karaokês, coisas em horários diferentes. Isso deixa o jogo estritamente fenomenal, velho. E, cara, é gostoso só de você ficar andando por Yakuza e descobrindo as coisas, os estabelecimentos, entrando nas lojas, ver o que tem em cada loja, vendo os becos, tudo ali. E olha que ele se passa num distrito, no caso do Yakuza Zero, por exemplo, e não é nem a cidade toda, só que a densidade disso aqui, velho, você não precisa de um mapa gigante, sabe? Você se sente muito bem aqui. Ele nem te dá muita impressão de que ele é um mapa pequeno, porque a cada passo tem coisa lá, sabe? E o Yakuza é fenomenal em fazer isso e representar o Japão. Se você curte e ainda não jogou, eu recomendo, porque, cara, andar por Yakuza é quase andar pelo Japão, baixo orçamento, poderia dizer, né? Bem melhor do que ficar abrindo Google Maps e andando pelo Japão, igual eu fazia quando eu era mais novo. Adorava fazer isso, né? É melhor que isso, eu te garanto. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popóvis. É nóis. E fui!